Nós vamos agora passar esse desenho para cá, para as medidas que a gente fez na aula anterior. Eu vou usar o lápis 6B e vou começar. Vou colocar, gente, um pedaço de papel higiênico aqui para a minha mão não transpirar e não prejudicar o desenho. Aqui eu vou suavizar mais um pouco essas linhas. Vamos lá. Começar pelo olho. Aqui é o do começo do olho, onde a gente pegou, tá vendo? Eu vou traçar exatamente como eu estou vendo. Tem que observar. Lembrem-se De que você já somou aqui a medida com a pálpebra. Então, tome cuidado que a pálpebra dela é bem curtinha. Afinal do olho. Aqui. Tá dando para pegar. Vou dar um zoom. Só para vocês... Acho que dá para ver melhor assim, né? Aqui. Aqui. O olho dela. Pega reto aqui. Desce. Vem e se encontra com essa outra parte. Bolinha do olho. A bolinha do olho. Já subiu é o pássaro da minha vizinha. Não sei se está dando para pegar. Ó. Aqui. Tá vendo? Observem bem. O olho dela, essa parte aqui, aqui ó, o começo da íris, você vai fazer de acordo com o que você está vendo no traço, que a gente já fez, delimitando o brilho do olho. Aqui ó, a linha d'água que ela tem, todo mundo tem, a linha d'água. Ela tem, passando aqui um pouquinho, tá vendo? Um breve marquinha aqui. Eu vou já marcar aqui, porque a gente vai precisar mais tarde. Aqui, a sobrancelha dela, começa daqui de onde a gente marcou, tá vendo? Aí daqui, desse segundo quadradinho, sobe um pouco. E passa, mais ou menos, até o final da sobrancelha. Aqui. Aqui, mais ou menos, não é o final da sobrancelha dela, só que o cabelo tá cobrindo. Aí aqui. Aqui. Você sempre segue Os parâmetros que a gente marcou, tá bom? Aqui ela quase encosta. Porque aqui já tem o cabelo dela. Aqui é mais fino, um pouquinho de nada. Pronto. Essas coisas assim, você vai observando. Pronto. Esse cabelo vem até mais ou menos aqui. Passa desse quadrado. Pronto. Eu vou fazer essa marca. Puxa. Agora, vamos fazer o outro olho. Levantei um instantinho pra botar o celular pra carregar. Então, vamos lá. Mesma coisa. Você começa da medida do começo do olho. Que é aqui. Foi aqui que a gente marcou, tá vendo? Aqui é o final. Eu vou começar do final que tá... Já é com a pálpebra. Dobro um pouco. O olho dela é nem assim. Se apálpebra, gente. E é quase encostada... No... No... No olho dela. Tá vendo? Tá vendo? A gente vai olhando a medida. Final do olho. É agora a parte de baixo. Reto. Começa reto. Chega aqui e desce. O dedo é bem marcante. O final do olho. E já sobe. Isso aqui é mais observação mesmo, tá, gente? Aqui. A linha da água. E o olho. Passa um pouquinho aqui. Vamos... Pra outra parte. E a outra parte. A ilha do olho. Se o olho tá mais... Brilho. O outro olho dela. Já tá feito. Aqui é a dobrinha. Tá vendo? E vamos para a outra sobrancelha. O começo da sobrancelha dela. Aí dá uma leve... curvada. Daqui... Já desce um pouco. Aqui é a mesma coisa. Quadrado que a gente mediu. E... Aqui. E aqui. Porque aqui já tem o cabelo. Esse cabelo. Esse cabelo. Pega daqui. Vem daqui. Agora... Agora... Vamos... Fazendo as outras partes. Aqui, ó. Ela tem essa curvinha. Que não precisa de linha. Mas a gente faz só uma marcaçãozinha de leve. Que é para entender melhor. Quando fosse fazer o sombriamento. O nariz. Lembre-se que a gente... Marcou o nariz. Foi essa aqui. Parte de baixo. Eu começo pela base. Não é essa. Essa é a da boca, gente. Aqui é o do nariz. Aqui, ó. Pela base. Pela nariz. Você tem que observar bem, viu? Para ficar sempre dentro da marcação que a gente fez. Porque senão... Pode ser que fique diferente. Aqui. Aqui, ó. O limite do nariz dela. Vem até aqui em cima. Mesma coisa aqui. Ó. Aqui tem essa sobra. Despaço. E vem até aqui. E... Você já delimita. Aqui, ó. Um traço bem leve. Que é da sombra. Quando a gente for fazer. Você já delimita isso aqui. Feita a marcação do nariz. Aqui é a da boca. Gente. Aqui em cima. Veja. Essa linha da boca. O meio é um pouquinho para baixo. Aqui a extremidade da boca. Vocês lembram? E aqui a outra extremidade. Aqui vamos lá. Fazer o meio da boca dela. Fazer o meio da boca dela. Fazer o meio do máximo que você conseguir. E aqui. 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 O fim da boca dela. Vendo uma medida bem... Pequena. Mais ou menos aqui. A boca dela vem assim, ó. Sobe assim. E sobe aqui. E... Parte de cima da boca. E... Parte de cima da boca. E... Amém. E aqui no sombreamento você já vai corrigindo alguma coisa que ficar, talvez, fora. Passamos a maioria das partes do rosto dela, agora vamos delimitar a largura, que foi essa aqui, tá vendo? Olha o rosto dela, pega daqui, tá vendo? Vem até aqui, passa um pouquinho e ele entra antes. Fica mais ou menos aqui, eu vou consertar aqui, que eu passei um pouco. Eu tenho um rosto um pouco arredondado. Aqui subo. Pronto. Como aqui tem um cabelo, ele não vai conseguir. Aqui eu já vou fazer como se fosse o cabelo. Aqui já tem um cabelo também. A altura da testa. Então, eu não tinha marcado. Vamos marcar agora a altura da testa dela. Dessa base aqui, ó. Você mede com um lápis. Eu vou deixar pra download essa foto, tá gente? Mais ou menos aqui. Aí eu vou fazer. Aí eu vou fazer. E o pescoço dela. E o pescoço dela. Aqui, ó. Passa só um pouco. E aqui, a outra parte também. Passa um pouquinho. Pronto. Daqui. Aqui. Aqui eu tô dobrando, gente. Porque tem um cordão. Uma gargantilha no pescoço. Aqui. Aqui é um circo. Mais ou menos aqui. Um circo. Um triângulo. Só faz o formato depois. E outro circo. Faz a altura também. Do cordão dela. Da choker. E aqui embaixo tem um espaço. Um choker. E tem um choker. Um choker. Mais grosso. Tá vendo? E aqui você já dá pra fazer. Na intuição mesmo. Aqui. Pronto. Aqui. Aí você já puxa o restante do pescoço dela. Aqui e aqui, é onde finaliza Mesmo jeito desse outro lado Aqui e aqui Aí agora vamos fazer o cabelo Só para terminar de marcar o desenho Aqui a gente já tinha feito o traço E eu vou fazer aqui Aqui e aqui você vem e faz O formato Essa parte aqui, você tem que prestar atenção? Tem, mas não é tão exigente Como as outras, entendeu? Uma parte mais e assim dá para fazer Aqui e aqui, você tem que prestar atenção?